Música Deixem-me ser assim, tal como soube Respeitem este amigo, precisa? Oh, se estáis lá, mas não vou Ser apenas mais um na multidão Oh, se estáis lá, mas não vou Ser apenas mais um na multidão Deixem-me os meus erros Apontar-te Cansei de ouvir dizer Que estou errado Errei Muito mais Irei errar Agora Como errei Já no passado Errei Muito mais Irei errar Agora Como errei Já no passado Coitado Coitado De quem existe Enganado A pensar que existe Alguém perfeito Mas há quem se junte Iluminado Coitado Superior A um Ser eleito Mas há quem se junte Iluminado Coitado Superior A um Ser eleito Por esses Não aceito Ser julgado Por esses Por aquilo que fiz Ou que não fiz Podem até achar Que estou errado Que importa Se é assim Que sou feliz Que podem até achar Que estou errado Que importa Se é assim Que sou feliz